Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, a este canal Science Rocks, que tem o objetivo de falar de ciência de uma forma leve e bem-humorada. E no nosso segundo post, nós vamos começar a entrar no universo da ciência. Mas vamos entrar devagar, lá do início, para nós assustar. E aí, você sabe o que é ciência? Bom, a palavra ciência vem do latim, onde scientia, acho que é assim que se fala, significa conhecimento, substantivo proveniente do verbo siri, que quer dizer conhecer, saber. Por isso que quando você fica sabendo de alguma coisa, se fala que você tomou ciência. A classificação das ciências não é muito simples, não. Embora todas as classificações existentes se baseiem na semelhança entre as áreas de conhecimento. A mais falada é a classificação moderna, que abrange as ciências exatas, naturais e humanas. Como exemplo de ciências exatas, embora haja quem diga que não há ciência exata, podemos citar a matemática. As ciências exatas seriam aquelas fundamentadas em cálculos. Como exemplo de ciências humanas, podemos citar a sociologia. Enquanto exemplo de ciências naturais, a biologia. As ciências humanas seriam aquelas que estudam o produto da ação do homem. Como a classificação sugere, as ciências naturais se dedicam ao estudo da natureza. Mas como podemos definir ciência? Definir ciência pode ser algo complicado. Talvez seja mais fácil falar o que ela não é. É importante destacar que a ciência não é uma crença inquestionável. Não constitui um argumento de autoridade e nem abrange o senso comum. Mas por quê? Porque toda afirmação deve ser fundamentada e passível de testes. Talvez um bom começo para definirmos ciência seja conectando a ciência a umas palavrinhas mágicas. Para fazermos ciência, é importante termos uma pergunta clara, com um fundamento teórico que a justifique. A partir daí, podemos formular uma hipótese que, utilizando métodos adequados e respeitando aspectos éticos, pode ser experimentada, testada. Assim, é possível obtermos resultados que possam ser validados e replicados. Os achados, então, poderão ser discutidos, também à luz da literatura, para que seja possível obtermos uma conclusão que aponte se a hipótese que formulamos foi comprovada ou refutada. Então, podemos dizer que ciência abrange uma forma organizada de estudar as coisas e encontrar respostas para as perguntas. É tanto um corpo de conhecimento como um processo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma sugestão, quiserem saber de algum assunto específico, coloquem aqui embaixo nos comentários. Ah, nós também temos um e-mail, sciencerocks.ufi.com Obrigada por assistirem. E até a próxima!